Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje no dia 16 de outubro de 2020, mais um dia de centro de estudo do Departamento de Linicologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. E vai ser um prazer ter hoje a professora, a doutora Juliana Parada, que é professora também, né, para poder falar para a gente, né, sobre os do's and don'ts no uso dos psicofármacos no período perinatal, né, a visão do psiquiatra. Eu acho que vai ser bem interessante, como debatedor, vai ser o nosso professor Fernando Bastos, a professora Juliana Parada. Ela é formada há 19 anos pela Unesp, né, falando um pouco dela, apresentando a nossa convidada. Ela é psiquiatra clínica e forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e, atualmente, né, nos últimos cinco anos, né, ela atua especialmente com psiquiatria reprodutiva e perinatal e ela é confundadora do Espaço Sente de Mulher, que é uma clínica, né, Juliana, que é transdisciplinar de cuidados com a saúde mental da mulher e onde também ela é responsável técnica e clínica. É o professor Fernando, que vai ser debatedor, ele é professora de Juntos, Departamento de Ginecologia Objetivo do ICFMG e ele é a atual referência técnica de diretoria de regulação de média e alta complexidade em saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. É um prazer, uma honra, seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia a todos. Eu fiquei muito honrada e grata com o convite, porque eu venho me dizendo ativista pela saúde mental materna já há alguns anos e foi o primeiro evento de ginecologia obstetrícia que eu fui convidada e hoje, na sequência, vou fazer um outro, que é um congresso de GEO, que vai ser online, também vou falar junto com uma obstetra sobre saúde mental perinatal. Então, uma semana muito especial. E claro que a gente, em tão pouco tempo, não consegue esgotar o assunto, mas a minha intenção aqui é trazer alguns pontos de reflexão e que sejam perguntar um start para a prática clínica de alguns ou um refinamento para a prática clínica de outros. Enfim, espero trazer contribuições desse olhar da psiquiatria para a saúde mental na fase perinatal e dentro de um ponto de vista da minha percepção, né? O que que eu observo da atuação dos obstetras e o que me parece que seja mais difícil ou pontos que poderiam ser melhor refinados tecnicamente, porque é claro que a gente compreende que dentro de um contexto clínico, regulado pelo tempo e por várias outras pressões, às vezes entrar no campo da saúde mental da estante pode trazer uma série de desdobramentos de uma consulta que se prolongue, ou que gere uma situação de vulnerabilidade, ou que o profissional não se sinta apto para manejar. Então, muitas vezes são pontos tocados muito superficialmente, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Já tá compartilhando? Já, já tá compartilhando. Isso. Pronto, pronto. Agora é a parte de falar olhando para o computador. Então, assim, eu vou tentar olhar o tempo aqui, mas vocês me sinalizem, tá? Se precisar interromper ou enfim. Tá joia. Do ponto de vista do ciclo de vida feminina, esse período de nove meses da gestação e os doze meses após o parto são um período de maior vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos. Principalmente para as mulheres que já tenham tido em suas vidas um histórico pessoal de episódios psiquiátricos, sobretudo aqueles que necessitaram de tratamento medicamentoso, né? Que talvez seja um marcador clínico aí de uma possível gravidade do episódio anterior. Então, deve fazer necessariamente parte do cuidado materno-infantil um olhar para a saúde mental da gestante, da puérpera, né? Compreendendo que, assim como várias outras condições clínicas e complicações obstétricas para as quais, né? Vocês são tão bem capacitados e têm protocolos e etc. Assim como esses quadros, os transtornos mentais também trazem uma série de repercussões sistêmicas e agravos à saúde, maior morbididade materna e um comprometimento significativo no desenvolvimento das crianças, né? Então, embora os transtornos psiquiátricos tenham essa apresentação através de alterações de comportamento, sentimentos, atitudes, né? Que é o que é mais visível, hoje em dia a gente tem muita clareza da neurobiologia, dos transtornos mentais, não de uma forma ampla, mas compreendendo que são liberados uma série de fatores inflamatórios, neurotróficos, citocinas, alterações hormonais, endócrino, metabólicas, enfim, com repercussões que podem ser bastante delicadas. Então, quando a gente olha para a indicação ou não do tratamento psiquiátrico de uma gestante ou puérpera, é claro que todos nós tendemos a ter um olhar mais conservador com relação à conduta medicamentosa. Eu acho que muitas vezes esse conservadorismo parte um pouco de um princípio, de uma postura um pouco de uma medicina mais defensiva, assim, mais protetiva. Eu não vou sustentar o uso do psicofármaco, porque se houver alguma complicação, enfim, não posso garantir, então acho que falta um pouco mais de uma segurança, né? E essa segurança vem justamente com a atualização científica e com a prática clínica, né? Por isso é tão importante esse trabalho conjunto. Então, transtornos mentais não tratados na gestação podem acarretar toda essa série de agravos maternos, fetais, obstétricos, neonatais, psicossociais e de impacto ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? O próprio adoecimento psiquiátrico piora o estilo de vida materno, o comprometimento e a assiduidade nas consultas de pré-natal ou em recomendações, né? O nível de nutrição da gestante, pode haver trabalho de parto prematuro, maior risco de partos de urgência, de emergência, partos instrumentalizados, maior risco de complicações neonatais do recém-nascido, uma taxa de mais ou menos 25% de recém-nascidos com síndrome de má adaptação neonatal em mulheres com transtornos psiquiátricos descompensados e sem nenhum tratamento com psicofármaco. Então, a própria doença mental já traz riscos ao recém-nascido. O que acontece é que quando a gente medica, esses riscos aumentam em uma pequena proporção, aumentam, por exemplo, de 25% a 30%, passam de 25% numa gestante não medicada a 30% em média numa gestante medicada, por exemplo, com antidepressivo. Então, é um pequeno aumento de um risco, de uma condição benigna e a gente pode conversar sobre isso com a mulher e encarar como o risco do tratamento, ao meu ver, é o mais significativo a princípio e compartilhar essa decisão com ela. Com relação ao desenvolvimento do bebê também, o transtorno mental por si só pode trazer restrição de crescimento intuterino, bebês pequenos para a idade gestacional, prematuridade, também o quadro de má adaptação neonatal, malformações e uma série de outras condições, né? Algumas eu já citei. Tem uma mortalidade maior materna e um risco considerável de agravamento clínico depois do parto. Então, uma gestante que está descompensada psiquiatricamente na gestação tem que ser tratada. É uma oportunidade de evitar esse agravo após o parto que é tão mais difícil de manejar porque aí já tem tantos outros fatores envolvidos, né? A gente consegue tratar, melhorar e preparar para esse momento mais desafiador. Tem uma interferência no sucesso e duração da amamentação também, sem falar de impactos psicossociais, mais qualidade de vida materna, né? Então, uma mulher com quadro psiquiátrico descompensado, maior chance de divorciar, maior chance de perder o emprego, de diminuir a produtividade, enfim. E maior chance de cometer suicídio, né? Isso a gente fala um pouquinho adiante. Então, dentre esse período, que na psiquiatria a gente considera, então, o perinatal, a gente está dizendo aí dos nove meses da gestação e o primeiro ano após o parto, o período do pós-parto é ainda, traz ainda mais vulnerabilidade, né? Quem, a parcela, uma parcela que não adoece na gestação acaba vindo a apresentar o transtorno psiquiátrico após o parto, né? E aí, também, relacionado a todos esses fatores hormonais, a própria neuroplasticidade do cérebro das mamíferas, né? Durante a gravidez, com uma série de adaptações refinadíssimas e fantásticas para garantir a sobrevivência da prole, um comportamento de maternagem, um aleitamento, enfim. Mas que, em cérebros já vulneráveis, por essa própria atuação dos fatores inflamatórios e da neurotoxicidade do quadro psiquiátrico em si, esse mecanismo adaptativo tão necessário que em cérebros já vulneráveis, às vezes, corrompe, né? E traz desequilíbrios. E o pós-parto, realmente, é o maior momento de chance de acontecer isso. Porque também tem a privação de sono, todas as questões psicológicas e adaptativas ao novo papel de mãe, enfim. E a sobrecarga mental materna, que também é um tema que vem sendo bastante discutido recentemente. Quando eu comecei a estudar psiquiatria perinatal, para ver se era com isso que eu queria trabalhar, procurando na internet, eu encontrei o caso de uma colega minha, uma colega nossa, Daksha Emerson, uma psiquiatra indiana, que foi erradicada na Inglaterra, era uma super psiquiatra referência, ganhou uma série de prêmios enquanto estudante de medicina. E ela tinha um transtorno bipolar muito grave, muito grave mesmo, com internações durante a faculdade, necessidade de ser submetida a ECT, né? E a condução, né, do caso dela, do ponto de vista farmacológico, foi de uma suspensão de todos os medicamentos para que ela concebesse, e assim ficou sem medicamento a gravidez inteira, e após o parto também, começou a ter uma série de queixas pós-parto, e nesse dia 8 de outubro de 2000, a filhinha dela, que era Freya, estava com três meses. Ela tinha consultado o psiquiatra dela, ia interromper a amamentação, ia voltar a trabalhar no dia seguinte, eles tinham optado por interromper a amamentação para introduzir o lítio, e ela ia voltar a trabalhar no dia seguinte, no dia 9. E ela era casada com um radiologista, e quando ele chegou em casa, ele encontrou a casa vazia, quieta, silenciosa, com um cheiro estranho, e quando ele chegou na cozinha, ela tinha cometido um felicídio, um matricídio, ela tinha entrado num quadro de psicose puerperal, e uma descompensação aguda do transtorno bipolar, ela tem relatos, tem a carta dela de suicídio, e ela preparou uma substância inflamável, untou o corpo da bebê, o dela mesmo, esfaqueou a bebê toda, e depois jogou fogo, e a bebê morreu na hora, e a Daksha ficou ainda três semanas internada, na unidade de queimados, mas acabou falecendo sem... sem recobrar a consciência, né? E o marido dela ficou com estresse pós-traumático, um quadro depressivo, mas hoje ele é um médico que atua muito ativamente com relação ao suicídio da classe médica, que é um problema também que a gente precisa falar mais, e contra o estigma das doenças psiquiátricas também na classe médica, né? O caso dela acabou ganhando uma grande repercussão na Inglaterra, ela era realmente uma pessoa bastante reconhecida no meio acadêmico, e foi a partir daí que o Royal College of Psychiatrists instituiu um departamento de psiquiatria perinatal, e que o governo começou a destinar mais esforços e mais políticas públicas em prol de uma melhor assistência à saúde mental perinatal. Então, o caso dela me toca demais, né? Por ser colega, por ser psiquiatra, por... depois perceber o tanto de... conduções clínicas questionáveis, esse foi o resultado de um relatório, né? Que investigou a morte dela, e colocou uma série de conduções enfim. Então, eu sempre gosto de trazer o caso dela, porque eu acho que, pra mim, foi muito emblemático como que é algo que pode, inclusive, estar tão perto de nós, e como que, se a gente não olhar, a gente não vê. Porque, muitas vezes, as questões da saúde mental materna vão ser mais percebidas pelo que não é dito do que pelo que é dito. E isso também depende muito de como a gente pergunta, né? A aparência, por exemplo, não é um dado semiológico confiável pra inferir a saúde mental de uma mãe. A gente pode até pensar que uma mãe muito deprimida vai chegar descuidada, um pouco, né, relapsa, um pouco despenteada e tal, e sim, pode ser, mas uma mãe deprimida pode estar se apresentando tal como a sociedade quer ver. A boa mãe. E, por isso, tem tantas mortes maternas, assim, tão inesperadas que, de um dia pro outro, parece que tá tudo bem. E é só a gente olhar os noticiários e não é bem assim. É chocante o que acontece, né? E existe uma questão também internacional que tem sido trazida nesses debates entre a obstetrícia e a psiquiatria, é que é um esforço no sentido de que os obstetras compreendam que existem vários transtornos mentais perinatais. E, muitas vezes, fica tudo muito englobado dentro de um arquétipo da depressão, principalmente depressão pós-parto, né? É o que a gente mais ouve falar. E a gente precisa começar a entender como médicos mesmo que existem diferentes quadros e, se a gente souber mais ou menos a epidemiologia, isso é um ótimo fator de alerta pra começar a ficar atento na prática clínica, porque eu tenho certeza que passa muita coisa batida, né? E por que eu tenho essa certeza? Porque eu recebo as mulheres depois. Eu já recebo péssimas no pós-parto e, quando a gente vai fazer a anamnese, era um quadro já muito, muitas vezes, identificáveis bem claramente desde a gestação, né? Que era um momento que ela não estava com especialista, né? Então, a responsabilidade é do obstetra mesmo. No mínimo, identificar se tiver um colega de referência pra encaminhar, né? Ou, se não, saber conduzir pelo menos os quadros de menor complexidade, assim como se faz, né? Com hipertensão, diabetes gestacional, enfim. Então, assim, olha só. Os principais quadros de transtornos mentais perinatais são a depressão, de fato, né? A depressão, a gente mudou o termo científico. A gente começou a usar o termo depressão perinatal justamente pra chamar a atenção de todos os profissionais da perinatalidade que a depressão pode começar, pode já estar presente antes da gestação, né? Já ser bem antenatal, ela pode se apresentar em qualquer momento dos nove meses ou em qualquer momento dos doze meses após o parto, né? Então, nesse período, tudo isso a gente vai chamar de depressão perinatal. Porque se a gente foca só na depressão pós-parto, que é o que todo mundo fala, depressão pós-parto, depressão pós-parto, na verdade, só 40% dos casos começam no pós-parto. A gente tem que começar a ver os outros 60 que já estavam lá, né? Então, por isso, o termo correto adequadamente é a depressão perinatal. Isso também chama a atenção dos pediatras que estão sendo muito convocados, assim, do ponto de vista da saúde pública, como responsáveis para identificarem os agravos da saúde mental materna nesses primeiros doze meses de vida do bebê, quando são eles os médicos que estão com as gestantes mensalmente, né? Então, tem esse, quase que um consórcio, né? Que não é só da psiquiatria, mas que tem se formado um grupo cada vez maior de profissionais interessados, né? Um deles é essa Marseille Society for Perinatal Mental Health, que eu faço parte, e é muito bacana. tem enfermeiras, tem pediatras, tem neonatologistas, tem obstetras, é um trabalho muito lindo e que tem se consolidado, né? Os transtornos de ansiedade também são altamente prevalentes e acometem cerca de 20% das gestantes ou puérperas. e a psicose puerperal, que é o espectro mais grave, é o principal quadro, é o quadro mais grave dentro de toda a nosologia psiquiátrica, é a psicose puerperal. Justamente porque, assim como no quadro da Daksha, da noite pro dia pode acontecer uma tragédia. Eu faço uma analogia que é quase como se fosse um infarto fulminante que acomete algum jovem, que você não espera e, de repente, a pessoa morre. Mas tem uma série de fatores de risco que a gente pode identificar antes para ficar vigilante e conduzida da melhor forma possível, né? Apesar da gravidade da doença. Dentro dos transtornos de ansiedade, só para citar, os principais, né? E que também estão presentes no ciclo gravídico puerperal. Ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é super comum, 10% das mulheres pós-parto, toque e causa muito sofrimento. A gente pode falar depois, se vocês tiverem interesse. E um quadro que eu vejo muito pouco identificado também e que eu gosto muito de conversar com o pessoal da assistência obstétrica, obstétricas e os demais profissionais, é o transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao parto, né? que é um quadro que pode ser bastante comprometedor e trazer uma série de repercussões psicossociais, não só para a vida da mulher, mas para o desenvolvimento do bebê e para a continuidade da família. Então, assim, é um tema que também a gente começa, a gente precisa começar a falar mais nesse diálogo aí obstetrícia-psiquiatria. E olha só, os transtornos psiquiátricos estão entre as principais complicações clínicas do ciclo gravídico corporal. Se a gente pegar uma prevalência mais para a alta de diabetes gestacional, né? Pelo que eu li, de 3 a 8%, se a gente pegar os 7% e comparar com os 15% da depressão na gestação, é o dobro. O dobro de gestantes diabéticas tem depressão na gestação, né? E aí eu brinco assim, cadê essas gestantes na clínica, assim, né? Eu acho que é um bom parâmetro, assim, de da gente visualizar um pouquinho melhor, né? Talvez o quanto que esteja sendo mesmo o subdiagnosticado. Pós-parto, essa estimativa de 25% é variável, mas é em torno disso, mundialmente, um pouquinho menos. Transtorno de ansiedade, então, mais ou menos 19%, e a psicose porperal, que é esse espectro gravíssimo, como o caso da, que aconteceu da Daxa, 0,1 a 0,2%. Essa argumentação de que a depressão é duas vezes mais frequente com diabetes gestacional, ela é uma argumentação que aparece nos treinamentos do Massachusetts General Hospital, da Harvard, que tem um departamento muito forte de psiquiatria perinatal. Então, eu achei excelente a argumentação e também sempre trago, né? bom, então, se a gente for olhar assim, a saúde mental materna de um ponto de vista bem amplo, eu entendo que algumas dessas responsabilidades aqui são compartilhadas entre o psiquiatra e o obstetra, né? No planejamento pré-concepcional, a gente vai olhar para a saúde da mulher de uma forma integral e melhorando todo o estilo de vida, né? Já revendo a prescrição, vendo a possibilidade de trocar por algo de primeira linha ou não, já deixar isso tudo muito bem conversado com a mulher, com o casal, enfim. E uma coisa fundamental que eu vejo que às vezes também é um gap importante do ponto de vista de saúde pública, mulheres em idade reprodutiva não deveriam ser medicadas com ácido valproico que é o Depakene, né? Depacote é um medicamento muito, é um anticonvulsivante, né? Então também muito prescrito tanto pela neuro quanto pela psiquiatria, na psiquiatria como estabilizador de humor principalmente, associado a inúmeras malformações fetais maiores e na França em 2018 foi banido para uso psiquiátrico em mulheres de idade reprodutiva e não é isso que a gente vê aqui no Brasil. Eu mesmo atuando na prática privada tenho duas pacientes que chegaram a mim depois já, né? Mas cujos bebês nasceram com malformações neurológicas relacionadas ao ácido valproico era um medicamento que nem idealmente era para estar sendo usado, né? Na gestação ou melhor numa mulher em idade reprodutiva, né? Porque as gestações em mulheres com quadros psiquiátricos o índice de gestações não planejadas é ainda maior do que os 50% da população geral, né? Então, quando elas descobrem a gestação uma parte importante da organogênese da neurogênese já foi já aconteceu e aí não adianta suspender o fármaco depois, por isso que não faz tanto sentido quando uma a gente vai falar um pouquinho disso depois mas por isso que não faz tanto sentido a suspensão, por exemplo, ou a diminuição de dose de antidepressivo no primeiro trimestre porque a grande organogênese já foi quando ela descobriu o atraso menstrual, né? E aí é que tem que ter esse cuidado para saber se vale a pena suspender ou não. Suspender não pode ser uma conduta automática. Não pode. Aí é um ponto também que clinicamente eu acho bem relevante. Então, assim, mesmo que a prescrição do ácido valpróico não venha de vocês, tanto para quem atua no SUS ou no privado, vendo uma mulher que usa ácido valpróico, né, como geosos, acho que é o caso de discutir uma boa contracepção com elas, uma contracepção assim mais definitiva que não tenha relação nem com data de tomada para pacientes psiquiátricas graves, assim, do SUS, até o mensal, o trimestral fica complicado e aumenta demais o risco de autismo, retardo mental, é uma tragédia. Então, pelo menos vocês podem atuar na contracepção, né, e discutindo isso com todas elas, as mulheres têm que saber que é um medicamento altamente teratogênico para que elas também se responsabilizem com todo cuidado por não engravidarem durante o uso, caso realmente seja a única opção clínica naquele período de vida, né, e pela condição que ela tem. E aí, acompanhar a saúde mental na gestação, após o parto, tentar auxiliar nesse intervalo em intrapartos, e quando eu estou falando como psiquiatra, eu vou tentando olhar todas essas condições de promoção de saúde mental e também de um conhecimento psicofarmacológico atualizado para conduzir da melhor forma possível, que é o que eu falo com as mulheres, existe o que é ideal e existe o que é possível. para muitas mulheres o ideal não é possível, né, então assim, da melhor forma possível, mas com evidências científicas, colocando elas no centro das decisões quando isso é possível, enfim, então a gente compartilha as responsabilidades. E uma outra coisa que eu acho interessante, né, com relação à fase de preconcepção, é esse olhar, né, integrado, nosso, para a gente psiquiatra isso é muito difícil. Às vezes eu olho uma colinha, assim, para tentar contribuir de alguma forma, mas a gente não deixar de considerar, né, que alguns psicofarmacos têm interações importantes com métodos contraceptivos, né, hormonais e principalmente aqueles que dependem do citocromo 3 a 4, né, então é algo também que pode haver esse diálogo, né, do ginecologista alertando o psiquiatra ou percebendo que tem uma interferência e trocando o método contraceptivo ou do psiquiatra dizendo, né, também para o ginecologista, olha, eu estou tendo que prescrever isso e a gente precisa de uma contracepção eficaz, né, veja com ela, avalie para definir, enfim, mas é tão bom quando a gente pode dialogar e evitar, por exemplo, de uma paciente vir a ter um filho com, né, porque os anticonvulsivantes são a classe mais complicada em termos de malformações, eles são os mais complicados, os outros são bem mais tranquilos, até o lítio, né, que antigamente a gente tinha, hiperdimensionava o risco dele, tem um risco de malformação cardíaca, mas o risco absoluto é muito baixo, muito baixo, então, e ainda que haja, né, são condições passíveis de uma intervenção cirúrgica, enfim, agora um filho com retardo mental ou com autismo, é, né, a repercussão na vida da mulher é enorme, então, o nosso maior medo é com anticonvulsivantes. Outra questão, então, reforçando a importância do obstetra nesse ciclo, e principalmente se a gente falar em termos de, do tanto que a obstetrícia luta, né, pela diminuição da mortalidade materna, com tantas tecnologias, enfim, é uma causa que vocês também podem lutar e atuar muito, consideravelmente, para a redução do número de suicídios. eu fiquei chocada quando já, já era psiquiatra há 15 anos e comecei a estudar essa área e descobri que suicídio é a principal causa de mortalidade materna direta, mundialmente, isso porque deve ser subnotificado, né, então, tem sido considerado causa de mortalidade materna direta, eu fiquei chocada. Então, assim, isso também é algo para ser olhado, né, por quem é responsável pela saúde materna e infantil e a gente está aí juntos para dividir essa responsabilidade, porque a grande maioria das mulheres vai estar com os obstetras, não com os outros, né, psiquiatras. Então, todo o GO, né, ou quem está conduzindo pré-natal, deve investigar ativamente a saúde mental da gestante ou da puérpera como parte fundamental da anamnese. Em casos de puérperas deprimidas, considerando essa epidemiologia do suicídio, é mandatório investigar se existe pensamento suicida e de ação suicida, a gente pode conversar sobre como fazer isso, porque às vezes é um pouco constrangedor para quem não está habituado a ter esse tipo de conversa, né, com as pessoas, e uma recomendação fortíssima de que todo obstetra discuta com a mulher qual foi a experiência de parto dela. Essa questão dos partos traumáticos, existe uma estimativa que uma em cada três mulheres vivencia experiências traumáticas de parto, isso fazendo uma revisão de literatura, é o que está publicado no guideline australiano de parto traumático, o que não significa que um terço das assistências seja inadequada, que todos esses casos sejam de violência obstétrica, não significa isso, mas um conceito que é importante que os obstétricos tenham é que trauma do ponto de vista conceitual e técnico é uma definição subjetiva. quem diz, quem define se o parto foi traumático ou não é a mulher. Se ela falou que foi traumático do ponto de vista clínico e técnico foi traumático. Ninguém tem que discutir com ela se foi ou não foi. Também não adianta não, mas foi tudo bem, o seu filho nasceu bem, não, mas porque teve indicação da cesárea intraparto. Claro que é importante discutir os fatores e tal, mas o que eu quero dizer é assim, eu acho que às vezes para os profissionais é um pouco difícil separar um conceito técnico de trauma do parto de uma questão que nos toca enquanto talvez um questionamento da nossa assistência. E às vezes as mulheres estão trazendo algo que do ponto de vista clínico é valiosíssimo e muito importante do ponto de vista semiológico e de definição de condutas de uma necessidade de uma vigilância e um monitoramento mais próximo nos 12 meses após o parto porque experiências traumáticas de parto podem desencadear transtornos de estresse pós-traumáticos e também aumentam bastante o risco de depressão perinatal. Então são condições que acontecem principalmente nos primeiros 12 meses e se ela teve uma experiência traumática de parto tem que estar sinalizado no prontuário e quem for dar o seguimento depois tem que estar muito atento e continuar investigando ativamente a saúde mental dela ou comunicar ao pediatra que investiga enfim isso claro pode ser construído em rede mas é um sinalizador clínico de que a saúde mental dessa puérpera vai precisar ser monitorada de uma forma ainda mais próxima e cuidadosa eu estou um pouco na dúvida alguém me sinaliza porque eu estou com uma janela aberta que está tendo uma obra e eu não sei como é que está o ruído para vocês está tranquilo? está tranquilo Juliana já fez algum barulho mas agora está tranquilo então está bom não quis levantar para ter que fechar então como é que essa investigação ativa pode ser feita de uma maneira bem prática com duas perguntas essa é uma triagem de duas perguntas que tem uma boa sensibilidade especificidade não tanto mas tem uma boa sensibilidade então você pergunta para a mulher no último mês você se sentiu para baixo triste deprimido sem esperança no último mês você se sentiu desinteressada ou sem prazer em fazer as coisas é só colocar essas duas perguntas mas se ela responder sim para qualquer uma das duas perguntas aí precisa aprofundar porque esses são os dois principais critérios clínicos para a depressão tem que ser ou um ou outro ou ambos um dos dois tem que estar presente já é critério central para diagnóstico de depressão que é o humor para baixo ou o desinteresse e perda de prazer no cotidiano incapacidade de sentir prazer então com essas duas perguntas se ela tiver um dos critérios tem que investigar se é depressão mas se ela responder não e não está avaliado não precisa ser nada demorado então por exemplo a sugestão de protocolo e que tem se tentado aplicar seria de que na primeira consulta de pré-natal depois junto com um teste de tolerância oral à glicose depois na reavaliação pós-parto nas reavaliações pós-parto aí depende do momento mas ou em qualquer momento do primeiro ano do bebê se houver suspeita com relação a esse protocolo de triagem que eu estou falando é de depressão tá a depressão mas ele idealmente o que tem se discutido em termos de saúde pública é que seja uma triagem universal para todas as mulheres e o que eles sugerem é que seja usada uma escala validada e o que se sugere tanto para pesquisas científicas quanto para prática clínica é essa escala que chama EPDS é uma escala simples de 10 itens que pode ser preenchida pela própria mulher em sala de espera ou se ela não tiver essa condição cognitiva de fazer isso qualquer profissional de saúde sem não requer um treinamento é algo rápido fácil de inserir no pré-natal e que tem sido sugerido alguns estados principalmente em países desenvolvidos tem colocado como obrigatória a realização do EPDS no momento da alta da maternidade para todas as mulheres para aquelas que tiverem uma triagem positiva sejam acompanhadas que tenham um follow-up depois então a escala é essa só para mostrar para vocês ela é bastante simples e aqui na população brasileira se a mulher pontuar mais de 10 então ela responde a gente soma os itens soma com os números que estão na frente de cada alternativa se a pontuação total for mais de 10 é uma possível depressão é uma triagem positiva e aí precisa aprofundar a anamnese e se for maior que 13 é uma provável depressão e pontuações quanto mais altas possivelmente mais grave o caso e o item número 10 que fala de tenho pensado em me machucar me ferir é uma inferência de um potencial risco suicida se a mulher responder que sim já é um critério clínico para encaminhar para uma avaliação psiquiátrica ou por um profissional de saúde mental enfim que tiver disponível onde você está atuando com urgência porque aí já está já está sinalizando aquela questão epidemiológica do suicídio então para todas as gestantes que não estejam bem psiquicamente na gestação ou após o parto podem ser indicadas medidas não farmacológicas para prevenção e promoção de saúde mental claro desde que não haja contraindicações obstétricas exercícios físicos para terem benefícios na saúde mental precisa de uma dose mínima que é de 150 minutos por semana podem ser distribuídos ao gosto do freguês mindfulness uma técnica meditativa que também faz parte de programas de preparação para o parto tipo gentle birth aquele aplicativo mesmo do gentle birth eu gosto muito de indicar para as gestantes elas gostam e ajuda bastante prática de yoga também tem algumas evidências e claro cuidar dos aspectos nutricionais e principalmente para as mulheres que já tiverem uma saúde mental mais frágil ou para quem atua por exemplo em saúde pública às vezes pensar numa psicoterapia não em nível individual na saúde pública mas às vezes rodas de psicoeducação para gestantes rodas de salas de espera nos ambulatórios de obstetrícia enquanto elas aguardam enfim tem tanta coisa bacana que dá para fazer agora já para quadros moderados a graves aí a gente tem que considerar sim o uso de fármacos até porque você dizer para uma mulher gestante deprimida que ela tem que fazer 150 minutos de atividade física por semana às vezes nesse período perinatal é muito difícil a mulher realmente conseguir implementar esse tipo de cuidados tanto pelas logísticas pelo número de consulta ou porque ela não está bem disposta e porque ela está deprimida também enfim isso já era para ter sido feito antes mas e porque a gente tem uma certa urgência clínica porque a gente tem um tempo para atuar então se a gente está atuando com uma gestante eu já trabalho pensando que eu tenho x semanas para conseguir que ela fique o mais estável possível para ela estar bem quando aquele bebê nascer então não dá para eu ficar esperando tanto tempo para ver se como é que vai ser a evolução então a gente até pode ser mais conservador dependendo em que fase da gestação aguardar algumas oito semanas de medidas não farmacológicas mas se não tiver tido melhora clínica tem que reconsiderar a indicação de fármacos justamente por causa de todas aquelas implicações porque a gente não pode considerar que só o remédio é uma exposição ao feto a doença materna é uma exposição ao feto por isso inclusive quando a gente trata a gente tem que tratar direito porque se tratar mais ou menos vai ter toda a descompensação da cascata neuroinflamatória da doença psiquiátrica que vai ter toda a exposição ao fármaco não faz sentido então para tomar esse tipo de decisão é a própria medicina baseada em evidências e o que eu vejo que os médicos consideram pouco são os riscos da doença eles precisam ser considerados nessa tomada de decisão e quando a gente começa a atuar mais atentamente é muito evidente o tanto de complicação que uma mulher com transtorno psiquiátrico tem na jornada obstétrica delas vocês sabem melhor do que eu até enfim então né com relação a todos os psicofármacos a gente tem que ter um conhecimento sobre qual é o grau de teratogênese estrutural comportamental se aumenta o risco de abortamento de prematuridade se interfere no peso de nascimento como é que é a questão da amamentação se tem uma correlação dose-risco como é que é a farmacocinética que ele faz na gestação muitos psicofármacos diminuem tem uma diminuição de nível sérico na gestação e muitos tratamentos precisam ser ajustados com o dobro às vezes o triplo da dose do que a pré-gravídica e isso causa um estranhamento para quem não está habituado mas a condução clínica é essa e o que define se vai ter aumento ou não de dose o parâmetro é clínico exceto para fármacos que a gente possa fazer titulação de nível sérico né principalmente anticonvulsivantes ou o próprio lítio considerar essa necessidade de monitoramento qual que é a complexidade né que a presença do fármaco traz inclusive para os cuidados de assistência né ao recém-nascido e alguns fármacos são realmente complicados tem aparecido questões né demandas de pacientes em tratamento com desejo de vivenciar partos domiciliares e não há tanto um consenso né na literatura mas mesmo nos países que atuam com as casas de parto enfim a recomendação deles é que mulheres com quadros psiquiátricos não são elas são recomendadas a terem toda assistência hospitalar mesmo então esse é um dos pontos críticos que eu vejo que é quase uma história natural a mulher já fazia tratamento psiquiátrico ela engravida sem ter planejado sem ter conversado isso com psiquiatra nem com obstetra aí ela descobre que está grávida e os três cenários mais comuns ou o obstetra manda ela parar ou na primeira consulta já orienta não suspende ou o psiquiatra manda ela parar ou ela mesmo para porque a mãe a amiga ou qualquer outra pessoa falou que ela manda ela parar essa é a história natural aí o que que acontece elas recaem ainda no primeiro trimestre inclusive pacientes que estavam estáveis chegam péssimas fica difícil às vezes até a compreensão clínica e o manejo tende a se tornar mais trabalhoso quando tem uma recaída então né antes de decidir se vai suspender ou não a gente precisa entender a doença psiquiátrica dessa mulher porque se é uma mulher que já tomou antidepressivo em cinco ocasiões diferentes da vida todas as vezes que tentou parar de tomar medicamento ficou pouco tempo bem e depois precisou voltar a usar se ela mesmo fala nossa mas eu tenho que parar tô muito segura eu vou ficar péssima vou ficar ansiosa eu não consigo ficar sem esse medicamento a história natural a história da doença psiquiátrica dela tá muito nítida e aí qual que é o raciocínio eu vou parar o tratamento no momento em que a vulnerabilidade psiquiátrica é maior da vida né então é isso que a gente tem que ver porque pra muitos casos a melhor condição clínica é não parar né até porque agora falando aqui dos fármacos mais habituais na prática clínica a grande maioria não tem nem teratogênese estrutural exceto anticonvulsivantes e lítio algum questionamento de paroxetina fluoxetina também hoje em dia a gente tem evitado mas e não tem risco aumento de risco de abortamento então não faz muito sentido as vezes a gente vê a mulher cuidou da saúde mental vamos supor durante todos os anos que ela tentou engravidar aí ela vai pra uma reprodução assistida técnicas de reprodução assistida que já aumentam o risco de saúde mental aí na véspera da implantação dos embriões ela para o tratamento psiquiátrico porque foi orientada assim ou porque achou né enfim aí ela implanta os embriões e duas semanas depois ela tá péssima ou seja a gente coloca um agravante no meio que não precisava ter né então é a história clínica que define isso tem que ser bem discutido e um outro cuidado que eu acho que é bem relevante do ponto de vista prático é sempre que for prescrever né sempre que for prescrever antidepressivo pra qualquer mulher no período perinatal tem que investigar o histórico de transtorno bipolar do humor é que é justamente o quadro mais associado a psicose puerperal e que o uso de antidepressivo pode ser altamente atrogênico do ponto de vista psiquiátrico mesmo então para as mulheres que tiverem indicação de manter o tratamento clínico não faz sentido diminuir a dose do medicamento nem no primeiro trimestre nem próximo ao parto pra muitos fármacos tá pra muitos fármacos pra outros faz eu diria antipsicóticos talvez aí tem que ver mais caso a caso mas antidepressivo vamos dizer assim o arroz e o feijão não é pra diminuir nem suspender no periparto né eu queria só lembrar também que atualmente aquelas categorias de segurança do uso de psicofármacos na gestação e amamentação do FDA foram abandonadas não a gente não define tratamento com relação a A, B, C, D isso não é mais usado na prática clínica em saúde mental pré-natal desde 2018 né o próprio FDA mudou as bulas então o que a gente tem que avaliar é isso depois eu posso deixar os slides com vocês também mas é quais os riscos pro bebê pro parto quais os riscos pra mulher pro pós-parto então tanto os riscos para mãe que estão listados aqui nesse slide quanto os riscos pro bebê e é isso tudo que a gente vai definir mas só pra trazer então uma perspectiva pra vocês por exemplo das mulheres em tratamento pra depressão quando o medicamento é retirado no início da gestação o risco dela recair é cinco vezes maior do que se ela tivesse mantido o tratamento 75% das mulheres que vocês suspenderem o tratamento vão ter recaída de depressão então não faz sentido do ponto de vista clínico essa suspensão ser automática se o risco de recaída é alto a gente não suspende porque o risco da exposição ao fármaco não é alto no caso de antidepressivo nos casos de transtorno de ansiedade também tem uma tendência de história natural da doença de ter recorrências e agravos durante o ciclo gravídico puerperal na bipolaridade 70% das mulheres vão recair as que mantêm o tratamento fica em torno de 37% que recaem e das que interrompem o tratamento 66% é o dobro enfim e são elas que tem um risco de 100 vezes mais de ter psicose puerperal do que a população geral então se na população geral é 0,1 a 0,2% nas bipolares é 10 a 20% então tratamento de bipolar é algo muito muito delicado nesse período as esquizofrênicas também quando o tratamento é suspenso metade recai quando o tratamento é mantido só 16% recai olha que maravilha uma esquizofrênica estável na gestação então o ideal é que a gente sempre discutisse isso tudo antes da mulher engravidar o state of art da psiquiatria perinatal é você participar desde o planejamento gestacional não só com relação ao fármaco mas também a todo um trabalho de planejamento gestacional consciente enfim uma série de outros cuidados tão ricos e tão relevantes que a gente pode oferecer e idealmente tentar fazer trocas clínicas antes da mulher engravidar e já para já ter clareza no momento dela engravidar o que fazer né se ela engravidar sem planejar e se ela tiver estável psiquicamente há mais de seis meses se for do desejo dela é possível suspender o tratamento esse é o desejo de muitas mulheres eu compartilho com vocês que na minha prática clínica todas as que eu dei anuência para suspender e continuei acompanhando todas acabaram precisando voltar com o tratamento depois então assim às vezes gera um transtorno que eu cada vez mais tenho trazido muito essa discussão com as mulheres mas se é do desejo delas a gente suspende e acompanha só não pode suspender e não olhar mais que também é o que acontece suspende e fala volta depois do parque volta depois que você tiver terminado de amamentar né enfim a quem suspendeu tem que continuar olhando né monitorando clinicamente se ela está estável mas há menos de seis meses em geral eu desaconselho eu desencorajo a suspensão eu tendo a trabalhar com manutenção do tratamento inclusive no primeiro trimestre agora se ela está instável aí ou a gente vai considerar um ajuste da dose ou a gente vai talvez até voltar para um medicamento que nem era primeira linha mas que no passado ela já ficou bem enfim a gente tem uma máxima sim em psiquiatria perinatal qual que é o melhor medicamento para ser usado na gestação na alimentação é o que for melhor para a mulher o nosso critério é a mulher claro com todos os cuidados ao bebê mas é que os riscos ao bebê comparando com os riscos maternos são riscos menores benignos manejáveis enfim a repercussão de uma mãe instável é muito maior para o bebê inclusive para o desenvolvimento dele do que um fármaco né e se ela teve o primeiro episódio na gestação ou após o parto a gente tenta sempre primeira linha que no caso de antidepressivo sertralina ou excitalopram também a primeira linha pelo CAMET que é o galilão canadense monoterapia menor dose efetiva mas a dose tem que ser efetiva não dá para tratar pela metade por isso muitas vezes vai ter que aumentar a dose sim e que bom a maioria dos riscos não é dose dependente né nem sempre o medicamento mais seguro é o melhor para aquela mulher então realmente é muito caso a caso essa tabelinha eu vou compartilhar com vocês é só algumas questões que eu acho assim um lembrete para pesquisar quando precisar então a primeira linha tem sido considerada sertralina e excitalopram e citalopram em alguns guidelines eu particularmente na minha prática clínica não considero citalopram porque ele é um fármaco que não é tão interessante para a amamentação então eu tento evitar e segunda linha todos os antidepressivos né então aqui tem algumas diquinhas alguns cuidados específicos com relação a alguns medicamentos que eu vou deixar também acho que agora não vai caber com relação ao tempo para a lactação também né a gente considera todo risco benefício vai observar o recém-nascido e assume-se que uma transferência para o leite materno com taxas de até 10% da dose materna sejam consideradas inseguras né a recomendação é que pacientes que necessitam de tratamento psiquiátrico devem ser estimuladas a amamentar essa é uma recomendação inclusive da sociedade brasileira de pediatria do manual deles algumas precauções em recém-nascidos com condições clínicas especiais os efeitos adversos nos bebês são usualmente inespecíficos a gente tende a manter o mesmo medicamento que foi usado na gestação uma vez que a exposição transplacentária é de 5 a 10 vezes maior do que a passagem pelo leite materno e o aleitamento materno em livre demanda e curtos intervalos de tempo previne o quadro de uma adaptação neonatal que pode acontecer relacionado aos transtornos psiquiátricos ou aos nossos tratamentos nessas 8, 48 horas pós-parto uma última coisa que eu quero trazer mesmo mulheres com transtornos mentais graves podem sim amamentar seus bebês desde que estejam com alguma supervisão às vezes a psiquiatria recebe interconsultas da obstetrícia com esse receio na maternidade as taxas de antidepressivos na lactação são bastante variáveis mas as menores são paroxetina e cetralina só que paroxetina a gente evita na gestante por um questionamento de um potencial risco de malformação cardíaca mas tem uma pequena variação mas não é isso mais relevante sabe o mais relevante do ponto de vista da prática clínica é a mãe ficar bem porque daí tudo flui bem e embora tenha essa variação nas taxas se aquele é o único medicamento que a mulher fica bem na grande maior parte dos casos não há descrição de efeitos adversos para o lactante nem agudos nem crônicos crônicos menos estudados mas também não tem assim nada que que traga alguma gravidade maior para a gente desencorajar a amamentação e nem para a gente desencorajar o tratamento psiquiátrico o importante é consultar as bases de dados seguras eu gosto muito do lactimed o lactância não é tão atualizado ele é um pouco mais simples eu gosto mais de indicar para paciente porque tranquiliza elas mas eu acho que não é a melhor fonte de pesquisa para médicos aqui acho que tem mais a ver com pediatras e eu queria só dizer para vocês para um convite para uma reflexão sobre esse uso indiscriminado que a gente vê na prática clínica de obstetras e pediatras brasileiros que é o da prescrição da superida como galactagogo é uma conduta que não encontra respaldo científico em nenhum guideline de amamentação que não encontra respaldo científico em nenhum guideline como medicamento para manejo de depressão ou nenhum transtorno psiquiátrico perinatal pós-parto que está contraindicado agora pela Anvisa pela FEBRASGO com esses posicionamentos formais que podem assim agravar a saúde mental materna ou mascarar o quadro materno associados com ganho de peso muitas vezes significativo nas mulheres isso não é discutido com elas antes da prescrição e com potencial efeitos neurológicos agudos e tardios também enfim quando ele aparece em alguns guidelines ele tinha no guideline do American Academy of Breastfeeding Medicine acho que é isso ele foi retirado da última revisão que é de 2018 também mas quando ele aparecia na versão anterior falava olha no máximo quatro semanas e tira devagar porque dá um rebote possível na produção láctea né então bom caso seja necessário usar do ponto de vista clínico tem que monitorar a mulher durante todo o período de uso inclusive indicando como quando ela deve parar e acompanhar a saúde mental dela ainda mais de perto porque a superida mascara parâmetros clínicos fica difícil até do especialista entender o que está acontecendo é um antipsicótico né é isso gente eu sempre falo demais e acho que a gente está bem no tempo Juliana foi excelente né ter falado demais a gente tem que falar mesmo né assim ele é pouco discutido assim aula brilhante muito obrigada viu eu vou abrir a palavra para o professor Fernando e depois quem quiser ter alguma dúvida né já tem uma dúvida no chat depois a gente a gente abre para quem quiser perguntar alguma coisa professor Fernando bom dia a todos estão me ouvindo direitinho né sim então queria parabenizar a Juliana parada foi uma aula gostosa tá não foi nada cansativa foi realmente prazerosa tá agradecer o convite para participar né desse encontro aqui que eu acho que tem sido rico para todos os profissionais né parabéns a Mariana Seabra que ela tem conseguido manter um nível de excelência né todas as sextas então quero agradecer pelo convite e falar né da psiquiatria dentro do contexto da gestação né é bem complexo mesmo né até porque hoje eu vejo que a gente vive um momento ímpar em relação a obstetrícia que é a idealização do parto perfeito né então assim você abre o Instagram é todo mundo você consegue que o parto não tem intercorrências sem episiotomia verticalização que a gente sabe que é boa prática mas infelizmente a gente lida também com aquela com o imprevível aquilo que a gente por mais cuidadoso que seja ainda assim pode acontecer alguma intercorrência e até mesmo após o parto né porque a paciente ela idealiza aquele momento e quando ela vai chegar lá na casa dela ela tem às vezes uma laceração de perinho que às vezes está sangrando ou o mamilo está doendo na hora de dar o peito visitas que não param de chegar né não respeita aquele período de adaptação materna lá de que antes eram duas pessoas agora tem uma terceira pessoa e essa terceira pessoa é 100% dependente né então ninguém prepara a gestante para isso né então assim e o que eu vejo que tem muita paciente que inclusive entra em depressão porque ela não conseguiu amamentar ou porque durante o trabalho de parto ela evoluiu para uma cesariana então ela fala assim poxa eu não sou tão mulher como as outras mulheres né eu fui submetida a uma cesariana então isso a deprime né e a minha experiência enquanto gestor lá da secretaria é incrível o número de processos que chegaram lá de pacientes que foram submetidas a episiotomia tipo dois três anos atrás e agora não estava questionando e colocando como violência obstétrica aquele ato de ter sido feito a episiotomia então a gente está vivendo um momento muito ímpar né assim muito estranho né e você falou muito bem do trauma versus violência obstétrica isso precisa muito ser diferenciado né porque assim eu não gosto muito eu, Fernando tá não gosto muito do termo violência obstétrica porque dentro da violência obstétrica eles colocam muito a questão do da episiotomia bem indicada do uso do fórceps bem indicado e acham que aquilo ali é uma violência obstétrica isso traz um transtorno para o paciente acaba que o médico agiu bem tivemos um caso recente lá numa maternidade nova eu não li prontuário não tive acesso a nada mas pelo que me contaram parece que o que faltou foi uma falta de conversa então assim quando eu vejo esse trauma versus violência eu chego à conclusão que falta de conversa então assim eu sempre falo que obstetrícia você não consegue é uma consulta diferente não é uma consulta que você consegue fazer em 15 nem às vezes 30 minutos você vai demorar um pouco mais porque uma paciente né é uma família que vem às vezes com inúmeras dúvidas participação do marido participação da mãe participação do sogro participação de várias pessoas né então não tem como fazer uma abordagem rápida né pensando em volume né acho que você tem quem exerce a obstetrícia sabe que é a importância da conversa né então eu falei desses dois pontos que eu acho que é importante a gente colocar isso na prática uma coisa que você falou que eu achei super interessante e eu me preparando um pouco também para poder conversar com todos sobre a psiquiatria a respeito da doença mental né então assim a isso que você falou é uma realidade que eu vejo sempre chega paciente grávida às vezes já está com 10 semanas iniciando o pré-natal com 10 semanas é e ela tem é eles param de usar a medicação corta a medicação sendo que a própria doença psiquiátrica ela traz transtornos tanto para o paciente como também para o FES e isso a gente tem que introjetar a gente tem que ter consciência disso que a doença psiquiátrica que em si já é já causa não vou dizer problemas mas pode gerar intercorrências durante o período gestacional e após o período gestacional lá no puertério aí eu vou entrar um pouco também na questão da saúde pública o ano passado foi publicado né pela Secretaria Municipal de Saúde o protocolo de pré-natal e puertério visando justamente os profissionais que estão lá na porta seja enfermeiro que atendem enfermeiros que atendem a gestante como também os médicos da equipe de família ou então os ginecologistas e lá a gente teve o cuidado de colocar essa escala de endibus né então dentro do protocolo já tem essa escala e a gente pede para que seja feito eu falo que é um trabalho de formiguinha fazer os profissionais lerem o protocolo porque a sensação que eu tenho às vezes que foi um trabalho que está lá mas que ninguém segue em ler de fato né então a gente recebi eu recebi várias ligações querendo tirar dúvidas querendo ficar tudo bonitinho mastigado lá no protocolo mas a escala de endibus não é uma coisa que a gente tem pedido para ficar na prática mesmo né em relação encaminhamentos da paciente para o pré-natal de alto risco né então eu vejo que muitas pacientes que às vezes estão controladas tem um quadro depressivo mesmo antes da gravidez e quando elas se tornam gestantes sem nenhum outro fator não são hipertensas não são nada acaba que são direcionadas tiram a medicação e são direcionadas ao pré-natal de alto risco né e o que a gente tem feito na secretaria é lógico que com a participação da equipe NASC dentro do centro de saúde é manter fazer o de tudo para essa paciente ficar dentro do centro de saúde porque é lá que essa paciente vai ser acolhida após o nascimento dessa criança e é lá que ela tem que ter um vínculo né a equipe a importância da equipe ali seja do médico seja da enfermeira da CS enfim do técnico de enfermagem então a gente tem forçado não forçado tem conversado para manter essa paciente no centro de saúde e se precisar uma paciente que está de físico controle ou está tendo episódios de digamos assim a medicação às vezes não está sendo suficiente para tratar aquele quadro depressivo aí sim a gente pede para ela fazer um acompanhamento em paralelo com o psiquiatra se for o caso a gente tem um sistema de regulação que tem funcionado bem até então é lógico que não é 100% mas a gente tem conseguido e aí eu queria ver o seu ponto de vista e no meu ponto de vista essa paciente tem que ficar no centro de saúde e não necessariamente no pré-natal de alto risco surgiu alguma dúvida entre em contato com a maternidade de referência tira a dúvida com o profissional que está lá às vezes vai ser necessário ir por pré-natal de alto risco mas a princípio dá para essa paciente ficar sim no centro de saúde em relação às medicações que a gente tem disponíveis no centro de saúde existe a Remume e a Rename que é a relação de medicamentos municipais e também essa relação de medicamentos nacionais entre as classes de medicação antidepressiva que a gente tem na Remume isso aqui em Belo Horizonte foi atualizado agora em 2020 o que a gente tem eu até fiz a minha colinha aqui que é o amitriptilina promipramina fluxetina inipramina e nortriptilina então por exemplo igual você falou que é a segunda classe nortriptilina não sei eu queria o seu ponto de vista não sei se você chegou a ter acesso a Remume e ver se a gente está bem em relação às medicações ou se é necessário fazer uma conversa com a coordenação da saúde mental e ver se a gente pode modificar essas medicações se existe essa necessidade a princípio é isso agradeço demais a participação adorei participar e adorei a apresentação também obrigado a todos Mari obrigado Fernando que delícia eu atuei no SUS por mais de 10 anos eu era bastante gostava de tentar interagir nesses protocolos e melhorar a assistência então eu já atuei aqui na prefeitura embora não atualmente então vou começar respondendo pelo mais simples eu acho que poderia incluir a sertralina né hoje em dia porque é um medicamento barato de baixo custo né é bem tolerável primeira linha para gestação e pós-parto e o que que acontece a floxetina ela foi considerada por muitos anos primeira linha é um medicamento que muitos de de vocês né de nós tem experiência clínica com gestantes lactantes usando floxetina mas atualmente existe um ponto é um pouco que ainda necessita de uma compreensão maior é com relação a um potencial é risco de malformação cardiovascular assim como com a paroxetina não tem confirmação mas tendo dúvida a gente evita é de usar né então se eu tô no meu consultório e uma mulher potencialmente em idade reprodutiva eu vou evitar de usar floxetina e paroxetina também já considerando que existe uma dúvida clínica né então eu acho que seria responsável do ponto de vista da saúde pública também oferecer algo que realmente seja primeira linha atualmente né a floxetina já foi mas não é mais e a floxetina também com relação a amamentação hoje em dia existe essa compreensão que tanto floxetina quanto citalopran tem níveis de excreção muito altos taxas de excreções bem maiores para o leite materno e como a floxetina particularmente é uma droga de meia vida muito longa começa a acontecer um acúmulo né da dosagem materna e consequentemente o nível que passa para o bebê é considerado mais alto do que o que é empiricamente demonstrado como seguro então também assim se está no SUS e só tem floxetina vai ter que ser floxetina mesmo que é o que tem ou a nortriptilina tem ótima experiência com nortriptilina eu adoro e prescreva no consultório particular também né mas então quando só tem floxetina ou quando a mulher já está com floxetina é esse o medicamento não vou trocar mas assim se eu puder escolher não seria floxetina que eu daria para ela então acho que em termos de saúde pública tantas mulheres que tomam floxetina podia ser setralina que vai ser um cuidado mais atualizado né e com relação ao pré-natal de alto risco eu acho que é esse desenho nosso do sistema de saúde né e de favorecer a assistência em todas as suas vertentes inclusive removendo barreiras físicas geográficas e que permitam um atendimento mais próximo menos oneroso na comunidade com profissionais que possam fazer visitas domiciliares enfim estar de perto com aquela gestante eu acho que nenhuma deveria ser desligada desse sistema de cuidado só pelo fato de fazer tratamento psiquiátrico né mesmo que seja algo em paralelo eu penso que nos transtornos mentais comuns digamos assim depressão ansiedade quadros de pouca complexidade que o manejo farmacológico também é é mais simples e menos riscos né principalmente pro recém-nascido é seria tranquilamente possível conduzir no sistema primário de saúde tranquilamente assim como casos de menor complexidade de hipertensão né e outras assim não teria problema casos instáveis né talvez interessante um acompanhamento conjunto agora outras doenças né mais graves transtorno bipolar esquizofrenia que envolvem um manejo farmacológico mais complexo também aí eu acho que precisa sim ter o pré-natal de alto risco pode ser super junto porque a rede quem pode construir a rede é quem está na ponta lá na comunidade que vai ajudar essa mulher o pré-natal de alto risco vai olhar para as questões mais técnicas e clínicas e enfim com a complexidade maior de uma possível intercorrência e tal né mas assim as bipolares esquizofrênicas que também se descompensarem o risco de repercussões gerais é muito maior aí eu acho que seria interessante sim ter o pré-natal de alto risco junto muito obrigado obrigada professor Fernando foi excelente as colocações também muito obrigada a professora Amanda ela é vice-diretora atualmente lá da nossa faculdade da faculdade de medicina e ela sempre participa mas ela teve que sair mais cedo hoje sabe Juliana e ela sempre participa mesmo pergunta ela deixou uma pergunta no chat mas eu já vi que ela já saiu mas depois a gente pode passar pra ela a resposta né ela comenta né assim tanto que é um desafio a abordagem de saúde mental das pacientes em especial das gestantes que a saúde mental muitas vezes é negligenciada pelo despreparo mesmo e pelas dificuldades né em relação à saúde mental e a pergunta dela é a ação dos antidepressivos na epigenética o que você poderia falar pra gente em relação ação epigenética e a ação de antidepressivos então a gente tem algum grau de conhecimento né de uma influência da serotonina por exemplo em agregação plaquetária e outros fatores que seriam importantes né aí nessa nessa organogênese inicial e nessa configuração né em todo esse panorama que vai estar por trás aí ambiental né o antidepressivo não deixa de ser uma exposição ambiental né que vai trazer que vai ter uma passagem transplacentária e que vai circular pelo feto né desde a formação para aquelas que já engravidam em uso do ponto de vista de repercussões do antidepressivo existe uma série de dificuldades nas análises estatísticas etc porque muitas condições são realmente multifatoriais né então uma mulher com transtorno psiquiátrico tem mais chance de ser tabagista tem mais chance de fazer um uso abusivo de álcool tem mais chance de ser sedentária tem mais chance de ser obesa tem mais chance de ter comorbidades cardiovasculares ou seja a doença psiquiátrica ela vem com um pool de complicações de potenciais né complicações e comorbidades e é muito difícil a gente separar o que que é da doença psiquiátrica e o que que é do medicamento porque o medicamento é instituído justamente nos quadros em que o comprometimento clínico e funcional é maior principalmente no contexto obstétrico em que a gente vai tentar ser mais conservador então o que que acontece que os desenhos que avaliam o impacto de psicofármacos de uma forma geral no desenvolvimento futuro do bebê eu entendi que a pergunta é mais ou menos por aí é muito difícil diferenciar mas os estudos com melhor desenho clínico parou parou para todo mundo parou para mim parou parou para mim travou sim eu acho que ela caiu é ela caiu sim se ela viu que ela caiu aproveitando então que ela caiu não seria uma oportunidade da gente colocar na nossa rotina de pré-natal uma escala de avaliação para todos eu acho que sim eu acho que sim ela precisa usar aquela escalinha que ela que ela sugere né ô Mari Mari professora essa escala está no protocolo de pré-natal de BH que está disponível para vocês também como literatura complementar né nas aulas do médium e o edad entendeu ótimo então lá tem a escala direitinho você lembra que no pé é na desculpa pode falar Gabriel desculpa não não pode seguir não tem problema você está falando aplicativo você quer falar de um aplicativo de colocar a escala num aplicativo o que você quer serial essa é uma essa é uma boa ideia né porque eu lembrar que esse sistema né Zilma você lembra que em 2014 no pé de natal foi explorado e estimulado isso no estado né foi o uso mas na verdade é o seguinte se você também cria uma demanda para fazer a escala você também tem que criar depois o fluxo pós isso não tem sido fácil eu acho que assim a gente tem que esforçar para melhorar o fluxo pós né porque eu acho também não realizar por uma questão de ser difícil é complicado também né desistir da questão basicamente né eu acho que ter um protocolo mínimo de abordagem nossa né assim não vamos suspender medicação se for usar começar por tal alguma coisa assim básica né e usar acho que seria bem interessante eu acho que passou da hora a gente viu que você está aproveitando aqui falando o que é aí o que nós vamos fazer tá sem som sem som sem som Juliana pronto tive que voltar do celular porque caiu caiu a energia toda aqui tem muito a ser feito né tem muito a ser feito e dá para envolver muita gente nisso eu acredito piamente do ponto de vista técnico é possível ser sucinto e identificar mais trabalhar mais tem estudos que mostram que a taxa subdiagnóstico chega a 80% só 3 a 5% das mulheres recebem tratamento adequado e entram em remissão isso nos Estados Unidos assim estudos populacionais é surreal mas só para fechar a questão então da epigenética os estudos de melhor desenho clínico e mais consistentes não atribuem complicações aos antidepressivos mas sim a doença materna descompensada e a sua gravidade por exemplo depressão materna tem uma uma associação com autismo antidepressivo aparentemente não pelo menos é isso que tem ficado cada vez mais evidente quando se tenta tirar tantas variáveis confundidoras que que são difíceis mas não dá para pôr na conta do tratamento uma coisa que é da genética mesmo né a doutora Thelma colocou aqui né uma paciente dela usando ritalina e isopidem já fez vários tratamentos e agora está bem com esse tratamento né se precisaria suspender e trocar nossa então esses que são os difíceis porque por exemplo a ritalina aparentemente não tem um potencial teratogênico mas é um medicamento que a gente tende a manter só se o motivo do uso tiver uma repercussão clínica realmente considerável se for um TDA grave que tem repercussão funcional porque não é muito estudado o que a gente sabe é uma possível associação com hipertensão gestacional mas tem poucos dados então quando a gente não sabe também e a doença enfim aí a gente tem que discutir isso muito bem com a mulher os opdem tem sido uma classe que também é pouco estudada e tem sido usado de uma forma muito ao meu ver como se tivesse assim como na prática clínica eu não acho um medicamento tão isento de riscos enfim tem que ser um uso mais criterioso do que vem sendo feito e eu percebo que tem tido uma tendência clínica geral da gente abrir um pouco mais para esse uso de isopdem e tal mas isso é uma inferência nossa porque não tem tantos dados também então por exemplo pelo NICE a primeira linha de manejo de insônia na gestante é prometosina não é nada de isopdem isopdem é uma coisa a gente tem muito pouco dado então eu quando estou conduzindo um tratamento eu tento ver tudo isso antes já conversar disso com a mulher e olha muitas não conseguem parar os isopdem na gestação e aí também não tem o que fazer às vezes fica difícil demais eu tento encontrar alternativas e tal até tive uma agora que não conseguiu usou 20 miligramas aí o NICE nascido nasceu pré-termo a neonatologista querendo que ela suspendesse direto por causa do risco de rebaixamento respiratório e ela não conseguiu suspender a gravidez inteira então esses casos assim com medicamentos menos estudados aí eles já são mais complexos tem que ter uma decisão muito eu converso sobre tudo isso com as mulheres eu coloco pra elas e a gente vai juntas e converso com o obstetra se precisar pra definir mas qual que é uma indicação clínica precisa da Ritalin e Isopdem se ela tem um TADH uma insônia crônica então é difícil saber sem saber o quadro mas são medicamentos que eu tendo a tentar encontrar alternativas melhores descritas na literatura ótimo alguém quer colocar alguma coisa a gente acabou discutindo um pouco aqui quando você saiu Juliana algumas medidas depois dessa discussão tão rica de adotar pelo menos no pré-natal de rotina inclusive a escala de antigo a gente não faz de rotina até do ponto de vista mais otimizado se vocês colocarem essa triagem de duas perguntas que já tem um quadradinho e se marcou sim em um aí faz a escala porque é rápida mas já toma um tempinho a mais no SUS às vezes a mulher vai ter dificuldade de preencher vai precisar alguém fazer com ela mas se fizer a triagem de duas perguntas já dá uma boa selecionada sem ter que aplicar a EPDES para todo mundo é mais prático o grande desafio de todos os países que estão nessa luta é justamente a implementação é a implementação pelos serviços de saúde realmente como parte da rotina porque dá trabalho quando eu entrei alguém estava falando dá um trabalho danado mas a gente não pode desistir por causa disso eu concordo se começar pela triagem de duas perguntas for mais simples e aí se tiver lá do lado se respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas responder o EPDES aí a pessoa não entrega mas o que eu estava colocando é que assim depois o que fazer com o resultado sabe assim como vai ser na verdade o segmento da paciente que tiver às vezes um EPDES maior do que 10 ou que 13 o que fazer com essa paciente para onde direcionar na rede esse é um das outras grandes críticas não adianta montar a triagem se não tem para onde escoar os casos a prefeitura está tendo um trabalho super bacana uma das psiquiatras aqui da minha equipe a Lorena Mello participou desse protocolo eu li ele já há mais tempo que já está pronta há mais tempo e até perdi o que eu ia falar mas então esse é um dos pontos e a prefeitura está fazendo uma capacitação legal a Lorena mesmo que é psiquiatra faz algumas capacitações em diferentes regionais centro sul explica mas vai ter que criar esse é um grande debate da saúde mental existe uma parte da saúde mental que é de responsabilidade da medicina comunitária não vai ter não vai ter especialista para todo mundo a prevalência é muito alta então os generalistas tem que aprender a diagnosticar e a manejar com critérios de responsabilidade é complexo? é mas também porque é pouco familiar se a gente começa a debater a discutir a criar esses protocolos vai ficando né um pouco mais nítido e é mesmo muito caso a caso mas não vai ter como ter um ambulatório especializado de saúde mental perinatal até teria na universidade teria no serviço terciário de referência teria como organizar mas aí são é a ponta do SBEV Gabriel você está com o microfone aberto você quer se posicionar aí a gente tem ambulatório de diabetes né que a incidência é a metade Bom Mari em primeiro lugar cumprimentar a Juliana e o Fernando foi uma manhã excelente né realmente a gente percebe muito no pré-natal de alto risco né a incidência dessas queixas e às vezes a paciente nem se queixa porque para ela aquilo é normal né a gente tem que ir pesquisando mesmo mas é só para falar mesmo que nós temos um ambulatório de saúde mental da mulher que é a doutora Gislaine que coordena e agora mesmo em tempos de pandemia ela vem ela atende pacientes né as pacientes novas as mais antigas vai fazendo teleconsulta que manteve o atendimento então a gente está um passo à frente de outros por aí né talvez por ser uma escola né com certeza olha o HC tem um núcleo de saúde mental da mulher muito forte com consideração repercussão internacional a Gislaine é super atuante na Arsé e reconhecida na psiquiatria perinatal mundial e é uma mulher assim que quer fazer a diferença mesmo Humberto Corrêa também né pesquisador então é estreitar os laços eu acho que o caminho é esse estreitar os laços e ir construindo juntos não tem como não ser juntos né nessa área muito obrigada a professora é a chefe do departamento tá que prazer gente que bom recebê-la aqui que bom bem foi ótimo mesmo assim eu acho que vai gerar várias discussões depois dessa dessa reunião que eu sento de estudos foi excelente te ter aqui hoje viu Juliana você pode ter certeza que a Alman foi toda nossa né que você abriu falando que era primeiro convite mas assim foi excepcional a Fernanda também foi excelente muito obrigada pela disponibilidade né por estar aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira viu eu que agradeço eu que agradeço todo mundo bom dia a gente pode bater papos pra esses protocolos muito obrigada muito obrigada tchau 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 tchau